Império do Som A partir de hoje nosso amor acabou Já foi teu pra mim, eu vou me ter um louvor Não importa o que diga, eu não vou mais voltar A Deus curta a sua vida, eu vou me dedicar Agora eu tô sombrio, eu vou gritar pra dor Bancadão pega o som, sucesso em qualquer lugar Brincava nessa noite 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 É um nada assim Brincava nessa noite Pensou em Cracking? Pensou em Bancadão? Império do Som Os teus pais amam e aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não researcher Brincava em subir, eu vou me dedicar Então, eu vou meんな e fazer uma coisa Eu vou me 담arcio em qualquer lugar Brincava em Céu sucesso em qualquer lugar Fica mais essa noite Fica mais essa noite Fica mais essa noite Vai ser, viu? Fica mais essa noite Fica mais essa noite Olha aqui, fica mais essa noite Império do som Acesse o canal Império do som no Youtube Infomusica.com E curta o melhor do reggae